O que é que o cara tá lagado, velho? Tem alguém lagado pra pôr o rio, velho. Coloca fora, os cara bateu e... Ah, mano, é muito nego batendo, mano, mano, até. Tão que tá no meu caralho, velho. Vai, Douglas, vamos dar aquele em área. Matei dois já aqui. Já tá matando geral. É, mas agora tá dando não, velho. Corre aí, Douglas, corre, corre, corre que eu tô chegando. Matei! Ah, matei três. Oh, louco. É, esse cara dá seio. Ele não usou... Ele não usou aquele cabo de vida. Vocês conquistaram a área seio. Ah, não, o cara não ia morrer, mas a mina é papel. Ela tinha que morrer. Minha foda. Quem tá lutando com o dois na ponte? Tô chegando, tô chegando, Douglas. Chegando. Tô chegando, Douglas. Tô chegando. 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 Tô. Tô. Tô, trouxa. Acho que ele veio me matar? Que dá. Vamos usar um hungover. Vai, ninjinha. Corre lá, corre lá no meio, lá pro ajudar. Deixa que o Bugs fique aqui. Vou colocar uma armadinha aqui hein, Bugs. Vou colocar um pouco mais pra trás. Ae, mais, mais. É muito, muito. Não, aí pega o cara e já joga, acho que dá. Mas acho que eles vão vir por aqui não, né? Ai, que inimiga, está a barada. Nossa, barada. Se eles caírem ali, Bucks, eu já vou jogar as flashs nos caras. Eles vão vir aí, cara. Tem um no meio. Ae, cuidado, Bucks! O resto está tudo aí. Ele acertou uma flash em você, mano. Cara, eu vou tacar um bagulho lá neles, vou matar os dois. Olha lá, os três! O cara ficou dançando. Aqui pra vocês, ó, espadão. Foi bonito, foi bonito. O cara ficou dançando, ó. Porque eles ficam provocando eles e fizeram a mesma coisa, só que se fuderam. Elas tem que gravar, mano. Vai for dançando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.